Música 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 Fala aí galera, beleza? Então aqui é Ligatronv4V, mais um vídeo Se vocês querem estar de volta aqui, dessa vez com o CSGO É um jogo que eu nunca trouxe pro canal E eu tô trazendo agora que eu consegui comprar um computador novo, então, agora tá bem de boa pra mim, é, aqui na, entra, pô, aparei, caralho, tá meio escurinho aqui, acho que eu nunca joguei esse mapa, ahn, comecei a partir de agora, é, esse vídeo eu tô gravando ele só pra explicar a ausência do canal, foi basicamente que, é, num, eu meio que eu quebrei meu computador, ele, ele estragou, entre aspas, aí eu dei um soco nele, tipo, o monitor quebrou, daí, pra, não ter que ficar, daí, pra, não ter que trocar, por outra, até, que demora pra cá, eu, fez um orçamento, e o cara disse que demora pra eles, uma semana, pra conseguir consertar, daí, o que eu fiz, daí eu peguei e cumpri logo, um computador novo, tá, daí, tipo, agora eu posso trazer um gameplay de um dos jogos mais pesados agora pro canal, tá, e, peraí, e também agora eu posso, é, trazer, e também dos jogos antigos que eu trazia, como Crossfire, e, sem lag, tá, alguns jogos que eu tô aprendendo pra dizer, é o CSGO, que nem esse gameplay que eu tô fazendo agora, e, também, é, LOL, League of Legends, não me julguem, por favor, eu sei que o canal é de FPS, mas, se tá jogando um pouco de LOL, às vezes, é bom, até mesmo, por exemplo, quando eu tô jogando, só FPS, e, caralho, foi, é, também, e, também, é, o que que eu ia falar, e, também agora no canal eu vou voltar ao normal, 3, o vídeo agora é 3 dias, eu vou voltar ao normal, isso, e agora eu vou ter cada dia no risco, mas, é isso, é só um vídeo no contínuo, só pra, pra dizer pra vocês que, só pra dizer pra vocês que, o canal, ele vai voltar ao normal agora, tá, galera, mas, é isso, mesmo, é engraçado, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, nossa, eu tô todo destreinado, velho, que faz tempo que eu gravo, que eu fiquei um mês, um mês, um mês, um mês sem gravado, e, tive que pensar os drives e tudo mais, e, daí, fica foda, mas, é isso, então, galera, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, mas, é isso, então, galera, se você gostou do vídeo aqui, se inscreva, porque esse vídeo me ajuda muito mais, porque eu sou um canal iniciante, né, mas, mas, é isso, um grande abraço, e, valeu!